Diomarcos dos Reis Santos, de 24 anos, já cumpriu 7 anos em Neares por assalto à mão armada. Agora, está preso. De novo. O alvo do crime, nesta manhã, foi esta farmácia, em Vila Velha. Diomarcos já chegou nervoso. Ele não sabia o que falava direito, pedindo bala, pedindo uma coisa. Daí ele foi e falou, assalto. Passa o dinheiro, passa o dinheiro, segurou na mão da menina, pegou o dinheiro e saiu correndo. O roubo de Diomarcos começou atrapalhado e, por incrível que pareça, terminou mais ainda. Depois de roubar a farmácia na Avenida Chapanhar, ele pegou a bicicleta toda desnorteada e fugiu por esta rua. Que é exatamente a rua da delegacia do centro de Vila Velha. Aí ficou fácil, né? Foi só gritar, pega ladrão. Os funcionários da farmácia começaram a gritar, pega ladrão, pega ladrão. Nisso, dois funcionários, nossos policiais, o renderam, né? E o bandido ainda deixou boa parte do dinheiro roubado pelo caminho. Não tinha bolso. Deu uma bermuda, né? Essas bermudas apertadas, não conseguia pôr o dinheiro. Deixou cair, eu peguei um pouco que caiu e ele seguiu em frente. O atrapalhado Diomarcos reconhece tudo o que fez e tenta se justificar. Você correu para o lado de cá porque você não sabia que aqui era uma delegacia? Sabia não. Escaça esse bagulhão. Depois de tanta confusão e como correu para a delegacia, é por ali mesmo que Diomarcos vai ficar. De novo.